dúvidas, qualquer coisa, conforme vocês forem ouvindo, não deixe de anotar, tá bom? Pode iniciar até a linha, fica à vontade. Tá, jóia. Tá bom, obrigada. Conforme nós vamos escutando, o processo de anotação, tá pessoal? Também é uma forma importante de estudo. Quando eu anoto, automaticamente eu estou tentando fixar aquele conteúdo, tá? Principalmente quando se trata de regrinhas, muitas regrinhas. O que é o nosso conteúdo, pessoal? Acentos gráficos, tá bom? Então, para quem chegou agora, a página 64 do livro didático. Pessoal, nós vamos corrigir essa atividade. Eu pedi para que vocês realizassem essa atividade para que nós pudéssemos corrigi-la hoje, ok? Então, vamos lá. Já sei que cada palavra tem uma sílaba tônica. Todas as palavras têm sílabas tônicas. E aí, entra as regras de acentuação gráfica. Quando, em que momento, eu posso acentuar graficamente essas palavras que têm sílabas tônicas, certo? Por quê? Porque existem palavras que têm sílabas tônicas, sílabas fortes, né? São oxítonas e são paroxítonas. E não recebem acento, tá? As proparoxítonas, nós já sabemos, né? E toda proparoxítona é acentuada. Mas as oxítonas, as paroxítonas, monossílabos tônicos, essas palavrinhas eu preciso analisar se elas se encaixam ou não dentro das regras para que elas recebam acento, tudo bem? Quais são os acentos que eu tenho dentro da língua portuguesa? Eu tenho um acento agudo, tá? Que ele vem com o intuito de dar um tom aberto na minha sílaba, tá? Na minha vogal, ele dá um tom mais aberto, por exemplo, sofá. Sofá, tá? É um acento que dá o intuito de abrir aquela vogal, tudo bem? O acento circunflexo, que é aquele que as crianças chamam de chapéuzinho, né? O circunflexo, ele é um acento mais fechado. Por exemplo, vovô. Pode observar aqui a vogal O, ela se fecha por causa da acentuação, por causa do acento circunflexo, tudo bem? Eu tenho também o acento grave, que é parecido com o agudo, só que do lado do rosto. O acento grave, ele vai se encaixar somente em palavras em que eu tenho a junção do artigo A e da proposição A. O acento grave, nós não vamos estudá-lo agora. Por quê? Porque realmente essa parte é uma parte um pouco mais complexa. A gente não estuda este conteúdo no sexto ano, ele vem mais à frente, tá? Porque aí entra as regras do acraseado e não nos cabe agora. Então, qual é o objetivo? Aprender como se emprega o acento agudo, o acento circunflexo. Tenho que ter consciência que o tio, ele não é acento, tá? O tio, ele é um índice de nasalização, já falei isso com vocês. Ele aparece por quê? Porque aquela vogal, aquela sílaba em especial, ela tem um som nasal. Ou seja, o som dela sai pelo nariz e não pela boca, tudo bem? Lembra que nós fizemos até na sala de aula, algumas palavras que possuíam o índice de nasalização? Então, a gente fecha o nariz, a gente percebe que realmente o som daquela palavra, aquela sílaba, sai pelo nariz. Então, aí a gente usa o índice de nasalização, não é tio, tá? Não pode falar tio. Então, vamos lá, pessoal. Na página 64, para que nós possamos começar a corrigir os nossos exercícios, vamos à primeira questão. E aí, Isabela, bom dia. Lívia, bom dia. Eloísa. Pessoal, olha só. Abra um livro na página 64, tá? Galera que chegou agora. Página 64, por favor. Tudo bem? E aí, Samuel, bom dia. Joia. Página 64, tá, amor? Do livro... E nessa é a nossa correção desse exercício. Olha, pessoal, lá no início, tá bem explicadinho aí pra vocês, tá? A importância e o peso de cada acento gráfico. Agudo, circunflexo e o gráfico, tá? Eu acabei de falar com vocês agora. Aqui, no cantinho da página, tem um box explicativo. Lembra que eu falo com vocês? É muito importante ler os box explicativos, tá, pessoal? O box, ele vem pra dar um suporte aí, caso haja alguma dúvida, ok? Então, quando vocês forem rever os conteúdos, dá uma lida no box explicativo, tá? Aqui ele tá falando sobre o índice de nasalização, é o TIL, né? A gente costuma chamar de TIL, do acento grave, que nós vamos estudar mais à frente, tá? E aí, na questão número 1, da página 64, tá dizendo o seguinte. Todas as palavras listadas a seguir deveriam estar acentuadas. Indique a sílaba tônica e use o acento adequado conforme o som da sílaba, aberto ou fechado, tá? Então, tem várias palavrinhas aí. Todas essas palavras que estão expostas aí, que estão sem acento, tá? São nós que vamos acentuá-las. Primeira palavra, lápis. Qual a sílaba tônica da palavra lápis, pessoal? O lá. O lá. Isso. Qual acento? Olha só o som que a sílaba nos oferece. Lá. É um som aberto, certo? Que acento eu coloco aí? O acento agudo ou circunflexo? Agudo. Agudo. Acento agudo, tá? O meu som, o som da minha célula, já percebeu que é o acento agudo. Isso aí. Olha a outra palavrinha. Vênus. Não é Vênus. É Vênus. Vênus. Qual é a minha célula batônica? Vê. Isso. Vê. Qual acento que eu aplico nesta cônica? Circunflexo. Circunflexo, porque é um acento fechado, né? Um acento mais recolhido. Vênus. Acento circunflexo. Por favor. Vamos colocando aí, tá, pessoal? O que eu digo vocês, acho que tá sempre. Tique-te. 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 Tique-te, né? Tique-te. Tique-te. Primeira sílaba. Tique-te. Tique-te. Qual acento eu coloco aí, pessoal? Agudo ou circunflexo? Agudo. O que vocês acham? Agudo. Eu posso colocar acento circunflexo na letra I? Não. De jeito nenhum. Não pode, tá bom? Acento circunflexo não cabe na letra I. Nós vamos dar uma regrinha de cada vez aqui no livro. Primeiro ti, primeira sílaba aí. Ti, acento agudo. É uma proparoxítona. Você. Você é uma palavra conhecida. Sabemos, né? Sílaba tônica é o C. Recebe o acento... Circunflexo. Circunflexo. Muito bem. Empregue aí o acento circunflexo. Repertório. 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 Pessoal, aí eu tenho uma proxítona. Perdão, uma paroxítona. A antepenúltima sílaba tônica. Uma proxítona. Toda vez que nós observarmos uma paroxítona, eu vou parar, vocês dêem uma olhada na regra da paroxítona. Porque a paroxítona realmente, ela é uma classificação, ela tem muitas regras, tá? Muitas regras detalhistas, assim. Depois da oxítona, ela é a que tem mais palavras e é a que tem mais regras específicas. A gente tem que estudar muitas palavras para a paroxítona, ok? É uma palavra que termina com a letra O. Fica aí. O Tó. Bom? Então, acento agudo na sílaba Tó. Repertório. E o paroxítona, acentuada, porque termina com a letra O. Depois, música. Música é uma proparoxítona. A regra da proparoxítona é toda proparoxítona recebe? Assim. Todas as proparoxítonas são acentuadas. É uma regra única. Tudo bem? Tudo bem? Então, coloquem lá o acento agudo na nossa sílaba tônica. Música. Depois, nós temos parabéns. Qual a nossa sílaba tônica aí em parabéns? Então, eu tenho uma oxítona, tá bom? Essa oxítona, ela é acentuada porque ela termina com ENS, tá bom? Então, oxítona recebe acento EM, terminada EM, EM, E, ENS, tá? Naquela videoaula que eu mandei pra vocês. Aí eu vou colocar o acento agudo na letra E, na última sílaba, tá? Toca aí o acento agudo. Depois, nós temos código. Olha, só pronunciar pra perceber que aí o nó, tudo bem? É que é importante frisar, principalmente a letra O, porque tem algumas vogais que não recebem o acento circuflexo. O U, por exemplo, não recebe acento circuflexo. O U não recebe acento circuflexo, tudo bem? Mas o U recebe tanto o agudo quanto o circuflexo. Então, é bom a gente pronunciar pra gente perceber a diferença que é acentuar uma palavra com o acento agudo e acentuar uma palavra com o acento circuflexo, tá? A sonoridade é bem distinta, ela é bem diferente. Então, O de GOO. O O, aí, está bem aberto. Aí é o quê? Uma proparoxítona. Toda proparoxítona recebe acento. Então, coloca o acento agudo lá no có. Tá? Na primeira sílaba aí. Fenômeno. Olha que importante. Fenômeno. Fenômeno. Isso. O NO é a nossa sílaba cônica. Essa sílaba, ela recebe acento agudo ou acento circuflexo? Circuflexo. Olha como é que o O é fechado. Fenômeno. Né? Fenômeno. Fenômeno. Tá? Acento circuflexo aí no NO. Tá bom? Próxima palavrinha. Publicitário. Publicitário. Oi? O TÁ. O TÁ. Qual acento que eu emprego aí? Agudo. Acento agudo. O A tá bem aberto, né? Publicitário. Ah. Isso. Isso. Tá? É uma paroxítona. Terminada em O. Então, recebe acento. Vamos. Próxima palavra. Artístico. Artístico. Então, a minha sílaba tônica é o TIS. Recebe acento agudo. No I. No I. Isso aí. Artístico. E gênero. Isso. Gênero. É uma pro paroxítona. Pro paroxítona. Todas elas são acentuadas. Muito bem. E aí, qual é o acento que eu emprego aí? Circunflexo. O circunflexo. Não é gênero, né? É gênero. Fechado. Tá? Acento circunflexo. Vamos para o próximo. Notícia. 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 Oxítona. Tudo bem? Paroxítona. Penúltima sílaba mais forte. Então, acentuou graficamente a letra ITIA. E acentuado, essa paroxítona é que termina com a letra A. Seguindo, galera. Conquenciar. 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 Também é uma paroxítona. Eu emprego aqui o acento circunflexo. Por quê? Porque o E está mais fechadinho. Competência. Acento circunflexo na sílaba I. Letra E. Letra E. Próprio. 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 A. Acento agudo. Próprio. 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 Acento agudo também na sílaba gra, na letra A. Acento agudo. Próprio. 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 Vamos concluindo. Estômago. 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 O círculo flexo. O círculo flexo. Totalmente fechado. Estômago. 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 Por último. Cipó. Cipó. O oxítono é isso aí. A sílaba tônica é o pó. Então, eu emprego o acento agudo. Tá bom, pessoal? Perceberam a diferença sonora do emprego do acento circunflexo para o acento agudo? Como que é diferente de um para o outro? Ah, pessoal. A sonoridade é completamente diferente. Certo? E aí, nós vamos trabalhar na sequência na questão número 2, perguntando o seguinte. Copie as palavras do quadro conforme sua classificação quanto à sílaba tônica. Ok. Nós temos aí palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quais são as palavras oxítonas que nós temos aí nesse quadro que nós acabamos de acentuar? Você é uma oxítona. Parabéns é uma oxítona. Cipó é uma oxítona. Ok? Todas elas têm a sua sílaba tônica posicionada na última sílaba da palavra. Então, você, parabéns, Cipó. São as três oxítonas que eu tenho presente aí nesse quadro, tá? Na sequência, quais são as paroxítonas? Quais são as paroxítonas? Vênus, repertório, publicitário, ok? Isso. Publicitário, notícia, competência, próprio e lápis. Joia, é o que nós temos aí de paroxítona. Por último, quem são as nossas proparoxítonas? Música, código, fenômeno, artístico, gênero, gráfico, estômago... Alguém que não conseguiu anotar? Ok. Posso passar a pessoa? Tá bom. Vamos lá, galera. Olha bem, aqui nós temos na página 65 as regras gerais de acentuação, tá? Se eu não conseguir corrigir todo esse exercício com vocês, vou gravar uma aula e aí eu corrijo um por um e vou explicando e mando esse vídeo de correção para vocês, tudo bem? Olha só. A questão número 3, nós temos um box aí, dá para perceber, com três grupos diferentes. Vamos analisar esse box e esses três grupos aí. O primeiro grupo está assim, ó. Vá logo para casa. Nós temos três frases aí e nessas frases eu tenho palavrinhas que estão marcadas de vermelho, tudo bem? Estão em destaque. Observe que todas essas palavrinhas aí no grupo 1 são palavrinhas que estão acentuadas, tá? Observe também que todas essas palavrinhas no grupo tem uma sílaba apenas, tá bom? Observe. No grupo 2, no grupo 2 eu tenho outras frases. Ela faz doces gostosos. É a sua vez. Perdi a voz. Neste segundo grupo eu tenho bem três frases. Tenho três palavrinhas que também estão em destaque vermelho, tá? São monossílabos, não são acentuados. Termino com a letra Z. Tá, pessoal? São regras e eu preciso analisá-las. Eu preciso ir memorizando isso daí. Grupo 3. Ele ficou de peito nu. Ontem faltou luz. Pus muito açúcar no café. Li vários livros. Ele quis saber onde eu estava. Então, eu tenho novas frases. Essas frases também são frases que têm palavras destacadas. São também monossílabos, tá? Não são acentuados. E alguns terminam com S. Outros terminam com Z. E outros não terminam com absolutamente nada. São monossílabos e pronto. Vamos às perguntas gerais aí a respeito de todos esses grupos que nós acabamos de analisar. Vamos lá. Letra A. Quanto ao número de sílabas? Como são classificadas todas as palavras destacadas? Acabei de falar para vocês, né? São o quê? Monossílabas. 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 Pronto. Todas as palavrinhas destacadas são monossílabas. É juntinho monossílabas, tá gente? São palavras monossílabas. Tudo bem? Vamos separar a sílaba única. Letra B. O que há em comum entre as palavras do grupo 1? Acentuação. Isso. Todas as monossílabas estão acentuadas. O que elas têm de comum aí, tá? Todas as monossílabas estão acentuadas, tá? Na letra C. O que há em comum entre as palavras do grupo 2? São acompanhadas com a letra Z e não tem acento. São terminadas com a letra Z. Isso aí. Isso. São terminadas com a letra Z. Tudo bem? Também não recebem acento. Não tem acento. Por último, letra D. O que é possível observar nas palavras do grupo 3? São terminadas em U. Tá? Tem um olhadinha? Terminadas em U. Tem em I. Tá? Algumas são terminadas elas... Sim, pessoal. Deixa eu explicar melhor pra vocês. Quando uma palavra termina com U, ok. Tá? Quando ela termina com I, ok também. Algumas dessas palavrinhas, elas podem ser seguidas ou não de S, tá bom? Ou seguidas ou não de Z. Isso aí faz parte da nossa regra de acentuação. Primeiro eu preciso observar qual é a vogal em que essa palavra termina. Termina com U, termina com I. Esse U e esse I, é seguido ou não de Z, de S. Então é isso que eu tenho que analisar. Então lá no grupo 3, eu tenho uma palavra que termina em U. Deixa eu ver. Isso, eu tenho três palavras que terminam com U, seguido de Z, seguido de S. E duas palavras que terminam com I, seguida, uma seguida de S. Então a minha análise vai ser essa, tá? Três palavrinhas terminadas com U, seguida de S, seguida de Z. E duas palavrinhas terminadas com I, uma seguida de S. Aí depois nós vamos observar que as palavras precisam de acentuação. Então a nossa primeira regra, ok pessoal? Nossa primeira regra, que tá logo aí abaixo da letra D, nossa primeira regrinha, assim. Primeira regra, são acentuados monossílogos que terminam em A, E, O, seguidos de S. Não se acentuam os monossílogos terminados em A, E, O, seguidos de Z, tá bom? Então se eu tenho monossílogos que terminam em A, E, O, na sequência tem a letra S e serão acentuados. Eu tenho monossílogos que terminam em A, E, O, seguidos de Z, não recebem acento. Tudo bem? Não se acentuam monossílogos em I, E, O, seguidos de S ou Z. Então se meu monossílogo terminou em I, O, seguido de Z, não recebem acento. Nossa professora, mas é muita regrinha, eu sei. E a gente tem que sentar e estudar e memorizar essas regrinhas, tá pessoal? Não tem outra alternativa. Não tem jeito, são muitas regrinhas. Então observar aí ao longo dos exercícios, realmente são muitas regrinhas mesmo, tá pessoal? Como eu sei que não vai dar tempo de nós... Fala, Danilo. Qual que é a resposta da D que eu não ouvi? Letra D? F. Letra D? Isso, letra D. Isso, são monossílogos em U, E, I, seguidos de S ou de Z, seguidos de S ou de Z, que não recebem acentos. Não recebem acentos. Ok, Danilo? Tá bem? Mais alguma dúvida? Não, só isso. Então tá. Então, pessoal, a primeira regrinha que vocês precisam memorizar é essa daqui, tá? Os monossílogos. Aí, estamos no horário, ok? Tá, vou terminar já. E aí, galera, como não deu tempo de corrigir tudo aqui na web, vou gravar uma... E aí, galera, como eu já direi, tá?